Muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje dia 6 de maio, quinta-feira, mais um vídeo maravilhoso aí pra vocês na praia do Forte, com essas águas cristalinas, o mar já sem algas, é isso mesmo, o mar já ficando sem algas, e vocês curtindo o melhor da praia do Forte sempre aqui no canal Jô Ney Ramalho, ainda não tá inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, participe aí do nosso canal, a escultura do amigo ali ó, já tá ficando quase que 100% pronta, tá dando últimos detalhes, Quero pedir aí desculpa ao pessoal, ontem infelizmente não tivemos vídeo no canal, mas hoje voltando aí a ativa, com mais um vídeo pra vocês, se tiver gostando não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo, e se inscrever, todos que ainda não são inscritos, Já quero avisar aí ó, a prefeitura de Cabo Frio, juntamente com a Secretaria de Turismo, já vai divulgar, hoje, quinta-feira, dia 6, vai estar divulgando, um novo calendário, de eventos, na cidade de Cabo Frio, Então, já fica ligadinho, porque amanhã, pode estar saindo, no nosso vídeo aqui, falando, sobre os eventos aí, que vai estar ocorrendo, na nossa cidade aqui, Cabo Frio, Então, não é inscrito, não pode esquecer, né, de se inscrever, de deixar o like, isso ajuda demais, pessoal, quero agradecer a todos aí, que tem deixado o feedback, as mensagens positivas, e também aqueles que, às vezes, reclamam, às vezes, que comentam alguma coisa, dizendo, ó, não ficou tão legal, isso tudo ajuda a gente aí, a melhorar o nosso padrão do vídeo. Mais um vídeo aí, pra vocês, no canal. Lembrando sempre, você que ainda não se inscreveu, já se inscreva aí, no canal. Estes deixando o like, isso ajuda demais.